É agito? É legal? TV Tirando Onda, esse canal é moral. São João, a gente foi pra... eu acho que na Mata Sul, o principal foi Primavera. Foi, foi. São João foi... A cidade de Primavera foi show. Teve o quê? Começou com o quê? Lembra as bandas aí? Teve banda de alto prestígio, né? Que foi Forra da Pegação... Tropicália, Tropicália. Como é Tropicália? É, Tropicália. Ele canta... Tá animado, Primavera. Teve Geraldinho Lins. Geraldinho Lins. Foi um show já. Ainda tem entrevista na TV. É... O videocast vai sair antes da entrevista? Mas depende do cara que habita, né? Então, vamos... Confiar nos editores, é assim, pra quem não assistiu ainda, mesmo se já estiver lá, mesmo se não for ainda, assistam a entrevista da TV Tirando Onda com Geraldinho Lins. Show de bola. Assim, não vão se arrepender. É... Teve Geraldinho aí. Foi no último dia. Teve Jace Tornado, que é artista da diretidade. Ah, Jace Tornado. Show do caramba ela fez também. Teve... Não, teve... Enfim... O importante é que... Sempre eles fizeram alguma coisa pra... Pra estar interagindo, né? Com o pessoal. Público do Primavera não teve o que reclamar. Em relação ao São João, né? O São João foi bom pra caramba. Amaragi depois de um tempo também, que tava... Amaragi, eu acho que fechou com o melhor São Pedro, né? Não, a Fátima Geral é só de São Pedro. É, a Fátima Geral é só de São Pedro. Tem até um São Pedro fora de época depois. Foi fora da Pegação. Foi fora da Pegação. Foi fora da Pegação. Show de bola, bicho. Foi dia 29. Foi ontem, né? Foi ontem. Ontem é quem a gente tá gravando aqui. É... É... Pra quem também, ó... Vai ter entrevista também com o Pedrinho Pegação. Pra quem não tinha... Foi ontem. Mas não quer dizer se você tá vendo o vídeo agora, se você tá vendo o vídeo daqui a três meses. Não, pode... Não é ontem em três meses. Se você tá vendo o vídeo... Se você tá vendo o vídeo em 30 de agosto. Mas não foi ontem... Não, então eu vou falar assim. Ontem... É porque tem isso aí. Ontem 29 de junho de 2015. Fica melhor. Fica mais fácil. Tá satisfeito? É, mas é porque é tipo assim. Agora também, se você, ó... A gente tá falando... Assista as entrevistas. Porque é bacana de fato. Procura lá na TV Terreno 1. Onde você estiver vendo esse vídeo, você vai ver as entrevistas da gente. É bacana, pô. Dando... Um rapaz assim. Sempre fica me... Quero me levar pro mau caminho. Sim, tem o São João de Vitória. Eita, Vitória foi legal. A gente foi no dia de Garoto Safado, né? Garoto Safado. Oé, Safadão. Oé, Safadão. Porque, tipo assim, a gente viu muita gente. Não foi muita gente. A gente até depois acompanhou algumas filmagens que estavam lá. Gente pra caramba. Parabéns ao São João de Vitória. Tá bem legal, tá? É... Hã? Eu não sei quantidades. Ei! Momento ao vivo. Aqui, a gente conta. Tá ao vivo. Pega aí. Prejuízo... A TV Terreno 1 não vai pagar. Vai! O Daniel Garoto foi 70 mil pessoas. Foi 70 mil? Foi 70 mil pessoas. Assim, ó... Netinho, vem cá, pô. Eu não sei confirmar. Tipo assim, só que... Tinha muita gente... Caruaru, fosse pra Caruaru. Pronto. A gente não foi pra Caruaru. Tava pro lado. Mas tem um representante nosso da LS aqui. Netinho Fernandes. NF Divulgações. Deu um... Passa a divulgação dando duas. Não, a divulgação é. Além da LS. A LS já é... Parceiro? Eu nem queria uma parceirinha dessa. Eu nem queria. A NF Divulgações aqui, o Edson Gonçalves. Netinho Fernandes. Show de Caruaru, você encontra lá na NF. Na NF tá lá, né? Tá lá. Quais foram os shows? No dia que eu fui, eu fui pra... Avinho de Forró. Avinho de Forró. Ferro na Boneca. Ferro na Boneca. Ferro na Boneca é bom. Foi até comentado pro... É... Pedrinho Pegação. Ele tocava junto pra Forró. Ferro na Boeca, não. Não, ele abria show pra Ferro na Boneca. Abria show. E por último, foi Forró no Morrido lá no pátio. Hã? Aqui tocou. Forró no Morrido. Forró no Morrido. Foi uma... Um trio bacana, né? Foi bom, foi bom. Aí... E Caruaru, tava bacana mesmo? Tava. Muita gente, né? Por volta de 100 mil pessoas, reparte. Eu acho que... O San João do Caruaru é o Rock Rio, velho. Do... Do forró, né? Isso é muito foda. É muita gente, bicho. Mas é bom. A gente não teve tempo também... Isso é uma referência de Campina pra Caruaru. Pra quem? Campina Grande. Tem muita gente também, velho. Campina Grande. Diferença pouca, né? Chega não, né? Chega não, né? Pra quem não conhece, recomendo também ir na estação. Que é o Viara lá de Caruaru. Que é o bolo do Pé de Serra. Um showzinho, pá, bacana. Agora, assim... Já que a gente tá falando de... 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 Não é que não foi bom, é que não aconteceu de fato. Teve algumas atrações. Teve, teve. Teve o quê? Na Praça da Vila. O quê? Tem a Espora Quebrada. 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 Tá vendo o fã? Ele foi. Tem a Espora Quebrada. Matheus aqui do fã clube da banda. Tem a Espora Quebrada. A única Espora Quebrada. Tem a 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 Espora Quebrada. É isso aí. Retrospectiva do São João. Infelizmente. O São João, em geral, foi bom, né? Eu não acompanhei, hein? Eu não acompanhei porque a gente não teve... Mas, enfim. São João sempre é uma festa boa. O Nordeste nunca vai faltar opções. Quando estiver na nossa cidade, a gente vai procurar. Confira os vídeos. O TV Treino Only cobrir o Carnaval da Mata Sul. De Carnaval, mamãe? T Democrat! É S учou, né? Oi, Tipo! Tiago...